o caminho de um joby boy nadando no bosque do papa tá escuro aqui galera, fazer um turismo, um mistério você é até louco, um barulho desse fez um barulho aqui galera, quase pulei tem que ter que ir ali mano que da hora cara proibido entrar ué, sei lá o que que é esse aqui cara tá falando proibido entrar eu to aqui parado né, filmando esquisito hein que legal cara um bosque com luz e aí galera, sentiu coragem de entrar aqui? meio que escurecendo a minha primeira vez eu não sei pra onde vou, vou subir aqui ver onde vai o mar está escuro o bagulho é um círculo nada eu hein o que é escuro eu não tenho não trouxe uma terra mas não tem nem na terra também o minuto assusta As matas fechadas É complicado Mas pra um parque dentro da cidade Cara, eu não sabia desse parque aqui não Olha que legal aqui, galera A gente não sabe pra onde a gente vai Ah, eu vou seguir reto aqui É onde vai esse negócio aqui Esses bairros parece que eles filmam do de olhar esse parque Caraca, mano Doideira essa área Se vocês viram alguma coisa, galera, comentam nos comentários Já deu 4 minutos de vídeo, então vou finalizar esse vídeo e abrir um outro vídeo Valeu É nóis Um mistério Tchau, tchau 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 Tchau